Prefeito, comenta pra gente sobre a declaração da vereadora Daniela sobre uma possível retirada de alguns documentos do portal Transparência do site de Mariana. E se o senhor está sabendo de alguma coisa, pode dar uma declaração sobre isso. Bom, primeiro que eu não tenho a ciência da retirada de algum documento do portal Transparência, porque a obrigação é que o documento esteja lá. Então, se algo tiver sido retirado, pode ter certeza que nós aqui, o que nós mais queremos é transparência. E vai voltar para o portal Transparência e todos os documentos que a Câmara tem pedido, eu tenho enviado. E não só a vereadora, toda a população tem a obrigação, sim, de fiscalizar. E fico muito feliz, né? Depois de três anos, a vereadora começa a fiscalizar o governo. Que bom, deveria ter que iniciar no primeiro dia de mandato, mas eu acho que é importante. Não deve deixar de fiscalizar, que fiscalize mesmo, que acompanhe as contas públicas mesmo, como todo cidadão deve fazer, porque esse dinheiro é público. E nós devemos, sim, respeito aos vereadores e à população. Então, espero, sim, que ela continue fiscalizando. E se isso tiver ocorrido, com toda certeza, esse documento vai voltar para lá. Mas, realmente, não tive nenhuma informação em relação a isso, até porque nós temos trabalhado com muita transparência. Agora, comenta sobre a possível exoneração do secretário de Saúde. Pode dar uma explicação para a gente, confirmar se é verdade? O Diego, ele assumiu interinamente, como assumiu também a Secretaria de Administração interinamente. Assumiu a Secretaria de Saúde, é um jovem que tem grande conhecimento. Fez o compromisso de estar lá para mim durante 60 dias, até que eu buscasse o nome para poder assumir a secretaria. Esse prazo se findou, ele pediu que se retornasse para o cargo que ele ocupava antes. Ele está retornando, é um jovem que me ajudou muito. E agora, essa semana, a gente vai apresentar o novo secretário de Saúde, que vai estar assumindo a pasta. Já tem uma ideia, mais ou menos? Já temos o nome, já conversamos, estamos aguardando respostas, porque, realmente, é uma secretaria que demanda muito. O Diego ficava até às 10 horas da noite, 9 horas, estava em reunião comigo ainda. Então, é muito demandado. Eu preciso de alguém que viva a Secretaria de Saúde. E é uma pasta muito específica. Então, a gente está analisando com muito cuidado, alguém que possa se dedicar, realmente, pelo menos 17 horas do dia para a nossa secretaria, para a nossa cidade. Eu sei que a gente já conversou ontem, mas você pode comentar mais ou menos sobre a presença do ministro aqui, um balanço geral. O que você está achando disso? Primeiro, eu acho que ele começou de forma acertada. Antes de estar no seu gabinete, ele esteve aqui em Mariana, reunidos conosco no gabinete em Mariana. Então, ele demonstra que entende que a maior tragédia ambiental do país é o maior derramamento de lama do mundo. Isso é importante. Ele se posicionou, nesse primeiro momento, com um pouco mais de precaução em relação à volta da empresa. Nós que estamos, desde novembro, sofrendo muito com a nossa economia, com a preocupação de emprego, nós entendemos que é um momento, sim, do município dizer, olha, Samarco está, sim, apta a voltar a funcionar. É claro que, com a documentação que ela nos apresentou, o local onde vai ser julgado o rejeito, é extremamente seguro. Não há possibilidade alguma de rompimento, porque é uma cava na Alegria Sul, no chão. Não vai ser um alteamento. Então, isso nos tranquilizou para estar autorizando a empresa Samarco ao retorno das suas atividades. É claro que depende ainda do Estado e do Governo Federal. Tomamos essa atitude porque a gente tem percebido que as pessoas estão um pouco receosas. Olha, será que eu devo assinar? É uma responsabilidade enorme. Eu sei a responsabilidade que eu assumi na hora que eu assinei. Mas eu preciso vivenciar a vida das pessoas daqui. E as pessoas daqui, desde o comércio local, aos empregados da Samarco e pela Prefeitura, todos nós dependemos da volta da empresa para que aqueça o comércio local e volte até a renda que o município... Ter um dia não vai ter como, mas pelo menos que melhore um pouco a nossa receita. Então, assinei com muita coerência, com muita transparência e com a certeza que estou fazendo o melhor pelo meu município.